Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai responder aqui uma questão nos comentários. Uma ou duas questões aqui, dois comentários que eu acho que dá para responder nesse mesmo vídeo. O nosso amigo Matheus Carana, ele pergunta aqui se no PET da mesa a gente consegue fazer o auxiliar virar entradas no VMIX. E aqui também o Paróquia Nossa Senhora da Penha pergunta, na verdade ele diz aqui que quer mandar um auxiliar somente para o VMIX, que consiga controlar cada saída. Então a gente vai mostrar aqui para vocês na prática, a gente vai aproveitar que a gente está rodando o VMIX aqui, mostrar para vocês na prática que sim, dá para fazer isso. Aí vai depender do que tipo de forma que você quer fazer isso, mas dá para fazer e a gente vai mostrar na prática aqui. Beleza? Bora lá ver como que faz isso? Pau na máquina! Bom, a gente está com o VMIX rodando aqui no evento, mas o que a gente quer mostrar para vocês mesmo é aqui a nossa interface da nossa UI24R. Então eu tenho aqui todo o meu mix, tenho os canais de entrada e tenho aqui também as minhas saídas, os meus efeitos, mandada de subgrupo, os meus auxiliares. E a resposta aqui, para os nossos amigos aqui, está aqui nessa seção dos auxiliares. Então o que a gente faz aqui? Eu tenho aqui o meu auxiliar de 1 a 8, isso aqui é auxiliar físico, sai lá na mesa, mas eu tenho até 10 auxiliares. O que eu faço aqui? Eu clico e seguro e ele vai me abrir essas opções aqui. Então eu posso renomear, posso copiar configurações, pode fazer o que eu quiser. Mas o que eu faço aqui é switch do matrix. O que vai acontecer aqui? Eu vou transformar a minha mandada auxiliar no matrix. Auxiliar 2, vou dar aqui um switch do matrix, ele virou matrix. Percebam aqui no nome dele que ele mudou para matrix. Então o que acontece aqui? Ele deixa de ser um auxiliar como os outros e passa a ser um matrix, onde ele vai agrupar saídas. Então aqui nos meus auxiliares aqui, você pode ver aqui nessa seção, você clica aqui e vai para uma aba onde você tem todos os seus auxiliares. Então aqui eu tenho meus auxiliares normais, aqui 7, 6, enfim. Só que nesses auxiliares eu consigo inserir canais de entrada, mas quando eu transformo ele em matrix, o que acontece aqui? Eu consigo inserir saídas. Então aqui os meus auxiliares estão aqui, meus subgrupos estão aqui. Então o que você pode fazer? Você pode criar um subgrupo com os microfones, com as entradas que você precisa e mandar. Ou você pode fazer uma cópia do seu LR. Então está aqui, o meu master do LR está aqui. Eu mando aqui o meu master de LR para dentro do meu matrix aqui e eu já tenho uma cópia dele. Nos dois canais, canal 1, canal 2, matrix 1, matrix 2. Então os meus matrix aqui eu posso fazer até 10 matrix para utilizar de forma digital. E 8 para utilizar de forma física aqui, usando as saídas físicas da mesa. Então está pronto aqui, eu fiz aqui o meu master, mandei uma cópia do LR. E o que a gente tem que fazer? A gente vai em configurações e aqui em configurações a gente vem aqui em patch. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que a mesa vem patchada. Então está aqui, de 1 para 1, os canais de entradas aqui, as saídas, enfim. Aqui as minhas saídas e aqui eu consigo mostrar para vocês como que está esse patch na minha saída USB. Aqui obviamente que é o meu local, mas eu tenho aqui todas as minhas saídas endereçadas. Aqui seria o meu USB, como eu não estou com a mesa plugada aqui, eu vou mostrar no DAO que é a mesma coisa, da USB. Então no 1 eu tenho o meu master L, no 2 eu tenho o meu master R. E a partir do 3 eu tenho as minhas mandadas aqui do auxiliar de 1 a 8, tenho as minhas mandadas aqui. Então eu posso selecionar aqui e fazer o patch da forma que eu achar melhor aqui, para poder mandar lá para a minha via USB. Então eu posso criar uma cascata aqui, mandar todos eles aqui, posso dobrar o canal aqui, está vendo que eu dobrei? Posso dobrar o canal, mandar o mesmo canal para duas vias, enfim. Posso fazer, eu tenho liberdade para utilizar como eu bem entender aqui. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer mandar uma cascata como é o que vem fixo já no patch do USB. Lembrando para vocês que isso aqui é só uma simulação que eu estou fazendo para vocês verem a partir de onde começam os seus auxiliares. Então eu tenho o meu LR aqui nas mandadas 1 e 2 e a partir do 3 eu tenho as minhas mandadas dos meus auxiliares. Isso aqui é só para exemplificar, só para ilustrar para vocês, porque isso já vem peteado na sua mesa por padrão. Então a partir do 3 aqui você tem aqui, auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os auxiliares. Considerando que os dois primeiros canais aqui é o meu Master LR. Isso aí vai padrão, isso é fixo lá. Então se você vai utilizar o seu auxiliar 1, ele está onde? Está aqui na minha mandada 3. Então o que eu tenho que fazer? Lá no meu VMIX eu vou adicionar um input. Eu não estou com a mesa aqui, eu vou só simular para vocês verem aonde vocês devem fazer isso. Então aqui no áudio input, eu vou selecionar a minha Soundcraft aqui. Ela vai estar nessa lista aqui. Você vai procurar ela, vai achar. Enfim, eu vou escolher um aqui qualquer só para mostrar. Então eu seleciono aqui, imagina que é a minha Soundcraft aqui. E nessa seção de baixo aqui, nessa outra seção que está inibida, você vai clicar aqui e vai abrir todos os canais que você tem à disposição. Então você seleciona ela aqui no seu dispositivo. E aqui embaixo você seleciona qual canal que você quer mandar para o seu VMIX. Lembrando que se você mandar 1 e 2 vai ser o seu LR, vai ser o seu estéreo. Se você mandar do 3 em diante, vai ser suas mandadas auxiliares. Então aqui 1 e 2 LR, Master L, Master R. E aqui os seus auxiliares. Lembrando que a gente transformou lá os nossos auxiliares 1 e 2 como Matrix. Você poderia transformar todos eles e endereçar aqui, nessa cascata aqui. Lembrando que isso já vem de padrão, você não precisa fazer isso. Mas é só para ilustrar para vocês aqui. Aqui o auxiliar 1 é a minha Matrix 1 e o auxiliar 2 é a minha Matrix 2. Então dessa forma aqui, você mandando dessa forma, a partir do meu canal 3, você vai ter aí o seu Matrix 1 e Matrix 2 no 3 e 4. Então fez o input lá, selecionou o canal 3 e canal 4, você vai ter o seu Matrix 1 e 2 entrando no seu VMIX. Lembrando que isso aqui vai estar no USB. Isso já vem por padrão, por isso que é inibido aqui, porque você não vai conseguir editar isso. Eu só estou mostrando para vocês aqui, para ilustrar a sua mandada aí. Espero que vocês tenham curtido aí, espero que ajudem vocês de alguma forma. Se inscreve aí no canal, que sempre tem dica bacana. Vou nessa aí, fui!